Oi gente, eu trouxe uma sugestão de maquiagem de carnaval bem simples, tem bastante brilho, mas ela é fácil de fazer. Vamos lá? Começo com esse Premier de Sombras da marca Kamei, que aplico no meu olho todo, na pálpebra toda, e ela funciona como se fosse um grudinho pra sombra, eu gostei bastante. Com a paleta da Jasmine, eu começo com esse marrom meio acinzentado, bem suave, só pra fazer uma base pra próxima sombra que eu vou aplicar no meu côncavo. E eu aplico bastante com movimentos de vai e vem, bolinha, pra espalhar bem, com um pincel bem fofinho. Agora eu venho com essa cor meio coral, laranja, e eu aplico por cima do marrom que eu tinha aplicado antes no meu côncavo e na parte externa da pálpebra. Pra fazer uma cor mais diferente, não ficar só naquele marrom básico, ter uma corzinha de leve, então fica bem bonito, dá até pra usar no dia a dia, essa cor eu achei que ficou bem legal. Agora eu venho nesse tom beijinho claro, e eu vou passar a gente na minha sobrancelha pra ajudar a esfumar um pouco mais esse tom de laranja com marrom, e já fazer também a iluminação da minha sobrancelha. E eu volto e esfumo mais um pouquinho. Com esse tom mais branquinho, eu aplico na parte interna dos meus olhos. E agora eu começo a delinear, gente. Eu tive um pouquinho de dificuldade com esse delineador porque tá um pouco seco, já tá na hora de mandar ele embora pro lixo. Mas faz um delineado aí do jeito que você sabe fazer, gatinho. Se você precisar, você pode usar a técnica da fita que eu já ensinei aqui no canal. Por cima, eu vou passar essa sombra um pouco prateada, um pouco grafite, pra ficar uma coisa diferente, não ficar só um delineado chapado preto. E eu achei que ficou bem legal, até ficou parecendo um pouquinho de glitter que eu coloquei, mas não foi. Lápis preto na linha d'água, superior e inferior. E agora eu volto no primer de sombras com o pincel lápis e aplico na linha rente aos meus cílios inferiores, que é onde eu vou colocar agora uma sombra colorida. Que é esse tom de turquesa, verde água, bem lindo. Então eu aplico com o mesmo pincel, fazendo movimentos de vai e vem, pra grudar bastante essa sombra nesse primer. E agora eu venho com esse glitter da Alice Salazar, que é o mesmo tom da sombra, e coloco por cima. Ficou muito lindo, gente. Esse glitter, ele é muito, muito, muito fino. Então ele cola super fácil em cima de qualquer coisa. Dá uma limpadinha com cotonete, só pra tirar um pouco do excesso, que fica muito grosso. Máscara de cílios nos cílios inferiores e superiores. E logo em seguida eu apliquei cílios postiço. Na pele eu vou usar só o pó bronzeador, esse é de Eudora, que eu tenho usado nos últimos vídeos. Eu tô amando, ele é muito, muito lindo. Então eu faço na bochecha, um pouquinho na testa. E agora eu vou fazer a parte do iluminador, que eu fiz essa pele muito, muito, muito iluminada. Então eu usei o iluminador líquido da Benefit, nos meus pontos altos, onde eu gosto de iluminar. E eu caprichei, eu coloquei bastante, porque realmente eu quero uma pele bem, bem exagerada, assim, bem iluminadona, bem bonitona. Porque é carnaval, né gente? Se fosse sério carnaval, eu usaria essa maquiagem com certeza. Então eu apliquei com os dedos, espalhei bem com os dedos. E por cima, se não for suficiente o da Benefit, eu vim com o iluminador em pó, pra ficar tudo mais brilhante, mais bíto. Porque eu gosto muito de iluminador, cês sabem. Depois de tudo terminado no olho, eu resolvi colocar um pouquinho desse glitter. Ele é o da Dylos. Ele é um furta-cor lindo, tá? Então se você quiser colocar, pode, senão não precisa. Pros lábios, eu delineei meus lábios com lápis, com uma cor quase de boca, esse é da Milani. E o batom que eu usei foi esse tom de coralzinho, pra conversar com o tom que tá no meu côncavo. E pra sair um pouco daquela boca mate que eu amo, mas toda hora a gente usa, eu passei um gloss por cima. Esse daqui de Siberenice é um dos meus glosses favoritos. Porque ele é muito lindo, ele não gruda, ele é maravilhoso. Então essa é a minha sugestão de maquiagem de carnaval pra vocês. Eu tô fazendo esse vídeo em colaboração com a Gabi, com a Jé e com a Joyce de novo. Então passem no canal delas pra ver os vídeos, que as maquiagens que elas fizeram estão maravilhosas. Um beijo pra vocês, aproveitem o carnaval e até o próximo vídeo. Tchau!